A série de conferências sobre a crise brasileira, que é o que dá nome à série, acontece num momento que exige, de fato, bastante reflexão para que se possa, inclusive, estabelecer alguma forma de ação visando, ao mesmo tempo, a previsibilidade e mecanismos para que possam contribuir para apontar eventuais saídas dessa crise que vai se desenhando. São temas que abrangem todas as áreas, áreas que vão do conhecimento a diferentes áreas de atuação, tanto dos poderes constituídos, os poderes públicos, da sociedade civil. E a ideia é que tenhamos uma coordenação, que será, pelo menos inicialmente, do jornalista Paulo Marcum, e a presença de grandes nomes, de grandes pensadores, de grandes analistas, de grandes críticos, a oferecer, então, um retrato que depois, desenhando-se em mosaico, permitirá que se tenha uma visão desse momento crucial da história mundial e da história, em particular, brasileira. Legenda Adriana Zanotto